A segunda partida da noite de estreia da Copa TV Sol de Futsal foi entre as equipes de Santa Terezinha e Catingueirense. Em busca de fazer um começo com o pé direito, o Santa Terezinha começou dando o tom da partida. Mal haviam se passado os dois minutos de bola rolando e Matheus dribla o camisa 8 do Catingueirense e toca para Marquinhos, que perde essa chance de abrir o placar de frente para o gol. Vem tentar novamente, perna esquerda, quase! Que gol perdeu o Marquinhos! Um minuto depois, veio a chance de corrigir a falha, com Alisson, camisa 13, abrindo o marcador para o Santa Terezinha. Vem tentando agora, será o primeiro gol, jogou para a perna de esquerda, gol! Gol! O gol do empate saiu aos seis minutos, com o Mateuzinho balançando a rede do adversário nessa bela finalização. Gol! Olha a dancinha da comemoração aí! Agora se liga nessa jogada, Matheus, camisa 10 do Santa Terezinha, perde a bola para o outro Matheus, também camisa 10 do Catingueirense, que leva a redondinha do meio da quadra até a entrada da área. Ele toca para Luan, que finaliza, marcando a virada do Catingueirense. Com o pivô, lá vem Matheus pelo time de Santa Terezinha, é Matheus dos dois lados, é Matheus com a camisa 10, agora vem Matheus novamente, será a virada! Gol! Mas não durou muito, o Santa Terezinha foi em busca de deixar tudo igual. Após defesa de Michelangelo, Rafael, do meio da quadra, aproveita o rebote e manda esse torpedo direto para o gol do adversário. Gol! Coube a Matheus desempatar para o Santa Terezinha. Aos 18 minutos, após driblar o camisa 8 do Catingueirense, ele manda no fundo do gol. Gol! 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 Agora, Santa Terezinha tem três, Catingueirense dois. Ainda teve essa tentativa do Catingueirense de empatar novamente a partida aos 20 minutos, mas a bola é desviada pelo goleiro. Lá vem o Catingueirense! Gabriel fez uma defesa e evitou aí o que seria o quarto gol do time do Catingueirense. A galera nova aí está com habilidade aí, tem o Matheusinho que está comendo a bola, tem o Alisson e a gente está renovando aí com a juventude, né? A gente está pedindo para diminuir mais os espaços, né? Marcar mais firme e quando tiver oportunidade de sair com a bola, não desperdiçar como a gente teve uma oportunidade e deixou de fazer o gol. E em vez de estar 3x2 para eles, poderia estar para a gente. O segundo tempo começou com bola pintando na rede menos de um minuto após o início da etapa complementar. Israel aproveitou uma desatenção do Catingueirense e chutou com força do lado direito do gol. Como bem já explicou o Márcio, lá vem o Santa Terezinha! Gol! Gol! Jogo disputado lance a lance, o Catingueirense seguiu tentando diminuir a diferença, mas foi o Santa Terezinha que continuou ditando toda a partida. Israel novamente assume o comando da jogada, desvia de Matheusinho e chuta com categoria, ampliando ainda mais a diferença para o Santa Terezinha. Já próximo do fim do jogo, aos 19 minutos, Denilson diminui para o Catingueirense nesse golaço. A bola chega a bater na trave, mas entra sem dar chance de defesa para o goleiro. Gol! Denilson! O jogo fica por isso mesmo. Fim de jogo. Santa Terezinha 5, Catingueirense 3. Muito importante, né? Os dois gols e trabalhar para conseguir mais três pontos e classificar o nosso tempo. Matheus Camisa 10 do Santa Terezinha recebeu o troféu de melhor jogador da partida. Sempre estou lutando, estou batalhando para cada vez mais melhorar e graças a Deus eu fui o craque do jogo e ajudei a minha equipe para o gol. Vai receber agora aqui o troféu, TV Copa, TV Sol de Futsal. Para você, como é que você recebe aí esse prêmio, recebe essa homenagem por parte da nossa equipe, por parte da TV Sol? Não, é assim, é sempre uma emoção maior, né? Estar aqui não é o primeiro e graças a Deus sempre para onde eu vou eu estou dando o meu máximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O Start para a Sua Saúde e Bem-Estar começa com movimento na Start Academia. Estrutura ampla, moderna e ambiente climatizado em um espaço que oferece treinos personalizados com foco no objetivo de cada aluno. Além de mais de 30 modalidades de atividades físicas para escolher. Para conquistar os resultados ideais, uma equipe de educadores físicos capacitados e experientes orienta os exercícios em equipamentos de alto padrão. Aberta todos os dias do ano, a Start conta ainda com um espaço Kids com brinquedos e diversão para as crianças e um espaço Zen para relaxar. O lugar ideal para conquistar qualidade de vida e a forma física.